Violão Bonito As pedras de leite eu fiz brotar De um vulgar Fiz eu E do nada ao inferno pra chegar Tá bonito, tá bonito A cantar eu direi Eu direi O que eu acho então que é amar É uma ponte Lá pra longe Dos horizontes De 26 pinhos Pinho que vai Em qualquer fusão Boa Pode existir Qualquer instação É uma dança Paz de criança Que só se alcança Se eu quero É estar além Da sim Que já não Faz canão de ti No seu coração Vou te amar Eu que tenho Eu que tenho Tô arrepiado Tô arrepiado De um vulgar De um vulgar Divulgar Fiz eu E do nada E do nada que vem pra chegar E a cantar, a cantar A cantar Eu que tenho Eu que tenho Porque eu acho então Porque eu acho então Eu é a unidade É uma ponte Lá pra longe Dos horizontes De 26 pinhos De 26 pinhos E o que vai Em qualquer fusão Como a desistir Querendo É uma dança Paras de criança Que só se alcança Que só se alcança Tu aberta Aí E a insta Da é uma dança Da de todas Basta não Viu Pro seu coração Eita couro bonito hein, nunca vi um couro tão bonito assim É verdade Obrigado